Foda boa, hein? Tem muita gente que não tá jogando Não pode chegar pra jogar Vim no balanço do mala de Angola Eu vim no balanço do mala da Guiné Vim no balanço do mala de Angola Vim no balanço do mala da Guiné Vim no balanço do mala de Angola Só quem Deus sabe como é Vim no balanço do mala da Guiné 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 A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música